Olá amigos, está começando o Rio Grande Rural. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Tecnologia de aplicação, a forma adequada para o uso e armazenagem de agrotóxicos e como garantir a segurança e a saúde dos agricultores. Décimo oitavo curso de atualização em inseminação artificial de bovinos é realizado em Pelotas. No quadro Janela Rural, melhoramento genético do gado Nelore no Pantanal. Turuçu dos Sabores, na capital nacional da Pimenta Vermelha, um roteiro colonial que busca valorizar o trabalho dos agricultores familiares. E na receita da semana, tortinha de batata doce, espinafre e laranja. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Tecnologia de aplicação é um tema importante dentro das boas práticas agrícolas. Entender esse processo, a forma adequada para o uso e armazenagem de agrotóxicos, bem como garantir a segurança e a saúde dos agricultores e de suas famílias, é essencial para o desenvolvimento sustentável da agricultura. E para entender um pouco mais sobre essa prática e saber como influencia no desenvolvimento da agricultura, vamos acompanhar a reportagem gravada com a equipe da Emater na região norte do estado. A tecnologia de aplicação é um tema muito presente no dia a dia do agricultor. É importante conhecer os produtos que são usados como defensivos nas lavouras, saber a quantidade necessária para cada cultura e o seu período de desenvolvimento, para garantir o equilíbrio econômico, sem perdas, com o mínimo de contaminação em outras áreas e principalmente sem riscos para a segurança e saúde do agricultor e da população. Buscando qualificar esse processo dentro dos sistemas agrícolas do Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural lançou em junho desse ano duas instruções normativas, números 5 e 6, que estabelecem o termo de conhecimento de risco e de responsabilidade quanto ao uso de agrotóxicos e regulamenta a aplicação dos defensivos hormonais. A partir da instrução normativa número 5, o termo de conhecimento de risco e de responsabilidade deverá constar na receita agronômica e o produtor poderá fazer a aplicação de agrotóxicos respeitando algumas condições, como a velocidade do vento menor que 10 km por hora, umidade relativa do ar superior a 55%, temperatura ambiente menor que 30 graus, entre outras observações. Já a instrução normativa número 6 estabelece o regramento para o cadastro dos aplicadores, visando regulamentar a aplicação de agrotóxicos hormonais do Estado e promover cursos de boas práticas agrícolas para a aplicação desses produtos. O governo lançou agora, recentemente, a instrução normativa número 5 e número 6 a partir da Secretaria da Agricultura, a nossa CAPDR. Essa instrução, acho que o importante de nós repassar isso para o produtor é que é muito tranquilo essas instruções. Elas não vêm para estar fazendo com que o agricultor seja penalizado, é ao contrário. O que ela prevê? É que cada agricultor, entre algumas das questões, é que o agricultor possa fazer um treinamento, algumas horas com curso teórico, algumas horas com curso prático, para fazer uma boa tecnologia de aplicação. Porque a tecnologia de aplicação é importante do ponto de vista econômico, porque o seu agricultor, no momento que ele vai aplicar, ele tem que primeiro entender qual é o alvo que ele quer atingir. Se o meu alvo é uma lagarta que fica embaixo, é uma lagarta que fica no meio ou em cima da cultura, diferentes tipos de bico, depressão que eu vou precisar usar. Se eu vou fazer uma aplicação fungicida, inseticida, é diferente daqui a pouco a aplicação que eu tenho que regular a minha máquina para fazer para um herbicida. Então, são essas as questões que se busca essas instruções. A EMATER é uma das entidades que está promovendo essas capacitações, considerando o regulamento das instruções normativas. O curso oferecido aos agricultores envolve aulas teóricas e práticas, destacando assuntos como o uso correto e seguro dos agrotóxicos, tecnologia de aplicação, manutenção, regulagem e calibração de pulverizadores, uso adequado dos equipamentos de proteção individual, além de orientações sobre a armazenagem e descarte correto das embalagens de agrotóxicos. Outra questão é como é que eu faço o manuseio dessas embalagens. Essa embalagem é obrigatória a ter o sistema reverso. Então, tudo que eu buscar na empresa, eu tenho que devolver para aquela empresa. Uma outra questão é como é que eu armazeno essas embalagens. Nós, como agricultores e técnicos, começamos a nos familiarizar com o agrotóxico. Daqui a pouco eu guardo ele próximo de algum produto, como por exemplo a ração. Enfim, a ideia é que cada produtor, e não vamos pensar aqui que é uma estrutura muito grande, que o agricultor vai gastar muito, não, até 100 litros ele pode fazer uma estrutura muito pequena dentro do galpão dele, guardar os 100 litros lá. Isso tudo ele vai ver depois no treinamento. Mas isso é importante, então, desse ponto de vista econômico, da tecnologia de aplicação, acertar o alvo na hora certa, no momento certo, temperatura, umidade, velocidade dos ventos, e principalmente direção dos ventos. Isso depois nós vamos conversar um pouco mais. E tem também a questão ambiental. Nós vivemos nesse ambiente que alguém nos deixou ele, e nós precisamos deixar ele para os próximos. Então, também no momento que eu faço uma boa tecnologia de aplicação, essa questão ambiental, ela vem normalmente, ela vem junto. Eu não vou ter problema de deriva, eu não vou estar usando mais inseticida, mais fungicida, mais agrotóxico do que eu preciso. Então, eu tenho um ganho econômico e um ganho ambiental. Então, entender, para finalizar, entender que essa instrução, as duas, o objetivo da Secretaria, do governo, é só melhorar, é só ajudar. E nós, como técnicos, extensão rural, agricultores, produtores, nós só vamos precisar ter esse entendimento, absorver essa ideia e colocar nas nossas unidades de produção. O uso correto do equipamento de proteção individual, o IPI, é um item importante disposto na Instrução Normativa nº 6. Durante as capacitações, os produtores são orientados quanto ao uso correto desses equipamentos. Para falar sobre a importância do uso do IPI e a forma de conservação adequada desses equipamentos, o especialista Francisco Greziuk ressalta alguns cuidados essenciais. A importância do uso das vestimentas de proteção, dos equipamentos de proteção individual, na aplicação dos defensivos agrícolas, ela é fundamental, porque o que a gente percebe hoje, de uma maneira geral, as pessoas não têm tido essa preocupação de proteger a própria saúde no uso dos defensivos. Provavelmente, por não fazerem ideia qual o volume de exposição que o aplicador tem durante uma jornada de trabalho. Só para ter uma ideia do volume de exposição, numa pulverização tratorizada com barras de arrasto, numa condição quase ideal de ventos máximos de 6,5 km por hora, numa jornada de 7 horas, o tratorista, apenas aplicando, apenas dirigindo o trator, recebe cerca de 40 ml de deriva. Isso é o mesmo tanto que se o trator passasse pulverizando por cima da pessoa de 3, 4, 5 vezes ao dia. Então, é um volume de exposição muito, muito alto. Embora isso represente apenas 20 a 30% da exposição diária de trabalho. Então, já é uma exposição visivelmente alta, e considerando que o abastecimento representa de 60 até 70, 80% da contaminação do dia de trabalho, então, torna mais importante a necessidade do uso do equipamento de proteção individual, porque a pele é responsável por 95% das intoxicações. A respiração apenas 5%. Claro que precisa usar sempre a máscara respiratória, mas a proteção da pele é fundamental através dessas vestimentas, porque elas são desenvolvidas para repelir líquidos. E repelindo líquidos, mantém o tecido seco e o contato com a pele com tecido seco, e não com tecido úmido ou contaminado, como seria com a vestimenta comum. O uso do EPI é uma prática essencial para a proteção dos agricultores. Mas ainda mais importante é realizar a lavagem e manutenção adequadas desses equipamentos. Evidentemente, esses vestimentos precisam de um cuidado de manutenção específico. Não é para lavar igual uma roupa normal. Então, todos os EPIs do mercado hoje devem ser, primeiro, usou hoje, lava hoje, no máximo amanhã. Porque o que faz a proteção não é o tecido em si, é o tratamento hidrorreperante que tem nesse tecido, que, em última análise, é um produto químico. O defensivo agrícola, quando em contato com esse tecido tratado, é produto químico também. O produto químico reage com o produto químico e se degrada. Portanto, quanto mais tempo deixar sem lavar, mais tempo de degradação terá, a ponto de comprometer totalmente esse efeito hidrorreperante. Portanto, deixa de proteger a saúde do aplicador. Como lavar? Água e sabão de coco, nenhum outro tipo de sabão, usando luvas, avental, separado das roupas da família, apenas mergulhando e tirando da água, apenas para descontaminar o contaminante ali, o defensivo agrícola. Não se esfrega, não se lava na máquina, não esfrega nem com a mão para tirar a sujeira. O que saiu de sujeira durante 5, 10 minutos, mergulhando e tirando da água é suficiente para fazer essa descontaminação. Enxágua-se bem para retirar o sabão, seca-se de preferência em secadora, segundo lugar sol e último lugar sombra. E de qualquer forma que for seco, deve-se passar ferro quente no máximo de temperatura para fazer a reativação do efeito hidrorrepelente. Depois de 30 lavadas, dependendo da recomendação do fabricante, esse EPI deve ser descartado, porque ele já começa a partir daí poder comprometer esse efeito hidrorrepelente, e, portanto, começa a comprometer a segurança das pessoas. Um ponto importante a destacar também nesse processo é a questão dos tratores com cabine. E muitos acreditam que não precisam de EPI. Como eu disse, 60% até 80% da contaminação ocorre no abastecimento. Então, a pessoa acha que por ter cabine não precisa de vestimentas de proteção, acaba usando a roupa normal do dia a dia de trabalho, contamina-se com 0,16 ml de produto puro a cada abastecida, e leva essa contaminação para um ambiente fechado. Às vezes as pessoas se preocupam na cabine, colocar o filtro com carvão, tal, que é o correto, que é o recomendado, mas esquece que ela mesma está levando a contaminação para um ambiente fechado, deixando uma situação muito pior do que até não ter cabine. Então, esse cuidado deve-se ter. Veste seu EPI por cima da roupa limpa, no abastecimento, ao entrar na cabine, tira o EPI, entra com a roupa limpa lá dentro da cabine. Um outro ponto muito importante a se destacar é o mito que se criou em cima da questão do EPI, a fama, o EPI é quente, o EPI é desconfortável. Isso é mito, isso não é verdade. Os EPIs hoje são leves, tecidos leves, finos, transpiram e respiram igual a uma roupa normal. Ele não é impermeável, ele é hidrorrepelente, portanto, ele mantém a ventilação normal igual a um tecido comum. O que muitas vezes as pessoas acabam, sim, nessa situação, sentindo mais desconforto e mais calor, é se usar uma roupa por baixo. Não há necessidade técnica de usar uma vestimenta por baixo, a não ser aquelas pessoas que suam demais, essa sim, a que sua de escorrer, que tem que usar uma camiseta de algodão por baixo, qualquer tecido ali que absorva esse excesso de suor. Fora isso, o EPI pode ser usado tranquilamente somente ele, e aí sim, ele vai se tornar muito mais confortável, com tecidos leves, finos, que ventilam e transpiram, não tem por que imaginar que o EPI é quente ou desconfortável. A saca de 50 quilos do arroz em casca foi comercializada por R$ 44,98, aumento de 0,22%. Feijão, saca de 60 quilos, R$ 141,56, queda de 0,54%. Milho, saca de 60 quilos, R$ 34,18, redução de 0,78%. A saca de 60 quilos da soja foi vendida a R$ 76,96, redução de 0,25%. Sorgo granífero, R$ 27,63, aumento de 0,95%. E a saca de 60 quilos do trigo foi comercializada a R$ 38,52, com aumento de 0,10%. Veja depois do intervalo, 18º curso de atualização em inseminação artificial de bovinos, é realizado em Pelotas. A gente já volta. A gente já volta.